As pessoas que contraem a AIDS, não tem como a capacidade dos filhos nascer sem o vírus? Oi, Shelly. Obrigada pela sua pergunta. Hoje em dia, felizmente, os pais com HIV, tanto a mãe quanto o pai, se eles fizerem todas as medidas preventivas, existe um pacote de medidas, a chance de transmissão para o bebê é menos do que 1%. Então isso inclui desde o uso de medicamentos, durante a gravidez, várias medidas durante o parto, e o bebê também não pode amamentar. Com todas essas medidas, a chance de transmitir para o bebê é muito baixinha, menor do que 1%. Então é possível só.